Música Doom! Um dos pais dos jogos de tiro em primeira pessoa, Doom volta com esse reboot sensacional Que vai te fazer sentir como se você estivesse jogando o Doom de antigamente, mas com tecnologia muito nova Ao invés de ficar a maior parte do tempo escondido atrás de barreiras, se protegendo dos tiros inimigos Você deve se movimentar o tempo inteiro, desviando dos tiros dos inimigos e achando os melhores pontos para matar eles brutalmente Essa estratégia é válida tanto para o modo campanha do jogo quanto para o modo multiplayer online E além disso, Doom ainda conta com um visual espetacular e uma trilha sonora que vai te deixar balançando a cabeça igual um metaleiro maluco Doom está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One Links para compra na descrição Música